Aí o chinês é o que desequilibra essa balança aí. No futuro, sim. E atualmente é quem apoia a Rússia. A Rússia já provou por A mais B que ela não é aquilo tudo. Se fosse aquilo tudo, já tinha acabado a guerra. No entanto, a brincadeira está só começando. O ucraniano hoje tem uma mentalidade de irmão, isso aqui vai durar 5, 6, 7, 8 anos. Essa é a cabeça do ucraniano hoje. Eles estão preparados para uma guerra de longuíssimo prazo. Enquanto o russo está ali, como eu falei, para ficar 6 meses e pegar o dinheirinho dele, ele, ó, meter o pé. Os chinês, onde é que entra nessa história? É quem está apoiando a Rússia. Nós encontramos equipamento chinês no campo de batalha, no front. Tem colete chinês, tem arma chinesa, equipamentos, botas, fardas, tudo chinês sendo usado pelo russo. Então, não há mais o que se discutir, dizer assim, a China vai apoiar a Rússia. Não, meu amigo, ela já apoia. Ela já manda todo tipo de recurso possível para lá. Ainda não encontramos soldados chineses. Do lado russo, porque do nosso lado tem. Eu lutei com chinês. Tinha um chinês no meu batalhão. A gente tem chinês. Agora, do lado russo, nós ainda não vimos nenhum soldado chinês no campo de batalha. Agora, equipamento, suprimento, arma, tudo que é inerente ao campo de batalha, tem e muito, não é pouco, não. É porque o exército russo é o exército, vamos dizer assim, exército legítimo, só de russo. Só de russo. Então, aí não vai ter o chinês ali, porque ele tem tropa para isso. É, nem pode. Tecnicamente, não poderia. Mas, por exemplo, hoje mesmo, a Chechene assinou um acordo passando o comando, hoje, hoje, que dia é hoje do mês? Hoje é dia... 12 de junho. Hoje, 12 de junho, Kadirov assinou um contrato. Kadirov é o... Vamos dizer, é o marionete que comanda o país lá, na Chechene. Assinou um acordo, passando o comando de todas as tropas da Chechene para o comando russo. Olha que interessante. E querem fazer a mesma coisa com a Ucrânia. que a Ucrânia vira um bonequinho, uma marionete da Rússia, ao ponto de você ver esse tipo de situação. Agora, você vai ver um exército estrangeiro lutando do lado da Rússia. Mas vai botar uma tropa de americano, um batalhão que seja, dentro da Ucrânia, para você ver o tamanho do escarcel que não vai acontecer. E aí vão falar que aí não pode, porque a OTAN está entrando na guerra, está mandando soldado, está mandando tropa. Então, me explica qual é a diferença. Eu sei que existem acordos, mas qual é a diferença? Você tem hoje um país, que é a Rússia, você tem outro país, que é a Ucrânia. Você tem legião, estrangeiros operando pela Ucrânia, você tem empresas de mercenários operando pela Rússia. Até aí, zero a zero. Agora, a partir do momento que você tem o comando do exército da Chechênia lutando pelo exército russo, aí você está vendo uma outra nação interferindo. Aí eu quero entender por que a Rússia pode receber tropa estrangeira e a Ucrânia não. Então, é algo que daqui a alguns dias a OTAN vai ter que explicar, vai ter que se explicar, ou tomar partido. Irmão, o assunto está bom demais. E aí, eu quero pegar a experiência. Já falei que a gente vai entrar nas suas experiências reais ali, só que você acabou de deixar um elemento aí para mim que eu preciso te fazer essa pergunta, cara, que é esse alinhamento russo com chinês e do outro lado, Estados Unidos. E aí tem o Brasil. E aí, aqui na América do Sul, tem muitos países mais alinhados à Rússia e China do que os Estados Unidos. Os Estados Unidos, eu acho que é o quê? Mais a Colômbia, o Brasil, parece que no governo passado tinha um alinhamento mais aos Estados Unidos. quando mudou, lá entrou o Biden, enfim. Quem analisa, quem faz análise geopolítica, algumas pessoas que entendem mais esse alinhamento com o russo, não está pensando que é mais estratégico para o Brasil ficar nilto ou, se tiver que tomar um partido, privilegiar o comércio com chinês, privilegiar que, não só o comércio, mas também na situação de um conflito. porque esse lado é mais forte. É isso que o governo atual pensa? Quem defende a Rússia vai nesse caminho? Por favor, fala sobre isso. Quem pensa em se aliar ao mais forte, simplesmente com medo de encarar o mais forte, é um covarde. Quem se alia a alguém ou a alguma coisa tem que se alinhar pelo que é o certo. Nessa história, não tem dois lados certos. Tem um. Voltando à história do invadido e do invasor. Então, um está certo nessa história. Aí eu vou ao ponto. Quem é que apoia os russos? É o povo brasileiro ou é o governo brasileiro? Que apoia não, deixa eu reformular. Que não apoia, mas não declaradamente. Mas está nítido, para quem quiser entender. Quem é que está do lado do governo russo? É o povo brasileiro ou é o governo brasileiro? Cara, até tem algumas pessoas na população brasileira que são pró-Rússia. Mas não é a população. Eu posso dizer que 80% da população brasileira que pensa está apoiando a Ucrânia. porque está vendo que a Ucrânia foi invadida. A Ucrânia tomou uma pernada. A Ucrânia entregou as armas nucleares em 92 em troca de nunca ser invadida. E aí com o argumento de que a Ucrânia vai entrar para a OTAN e a OTAN vai poder botar míssel balístico na fronteira com a Rússia. Só que ao mesmo tempo tem dois países que acabaram de entrar para a OTAN e fazem fronteira com a Rússia. E por que a Rússia não invadiu eles? Com a mesma argumentação. Em 2014 teve o evento da Crimeia. 2014 teve o evento das repúblicas separatistas. Donetsk, Luhansk, Dombás e Crimeia. Dombás está dentro de Donetsk. Ali foi quando começou a infiltração do exército russo. Porque até então lá nós tínhamos um presidente que era totalmente aliado, alienado não, aliado não, é... Ai meu Deus, fugiu a palavra. Mas enviesado. de viés político pró-Rússia. Alinhado. Alinhado. Obrigado. É isso. Ele era totalmente alinhado com a ideologia russa. Estou falando da Ucrânia. Victor alguma coisa. Porque esses nomes lá são tudo complicados de lembrar. E ele quando ganhou uma das promessas para quem não estudou essa parte era que ele faria uma reforma política, uma reforma econômica no país, de forma que o país ia se tornar mais modernizado, com mentalidades mais voltadas para o Ocidente. Quando na verdade ele não passava de um palhaço mentiroso. Porque ele era totalmente pró-Rússia. E quando ele ganhou, as primeiras coisas que ele fez foi decretar coisas que favoreciam somente a Rússia. E ele se tornaria uma marionete como o Kadirov hoje é na Chechênia. de fato aconteceu o problema na Praça Maidã. Tem uma série para quem quiser entender, se chama, está no Netflix, Winter on Hell. Winter on Hell. Dá uma olhada, ali vocês vão entender o motivo da guerra. Ali foi onde começou o problema das repúblicas separatistas. Como aquele presidente não conseguiu se manter no poder, ele fugiu como o covarde que ele é em um helicóptero e foi para a Rússia. E lá ele está até hoje como refugiado político. Naquele momento eles elegeram outra pessoa, teve uma reforma no Senado, na Duma deles lá, como eles chamam, e ao mesmo tempo o que desencadeou? A Rússia, como ela perdeu o bonequinho de manobra dela, que era o Victor, que era o presidente eleito democraticamente, só que totalmente aliado, alinhado, a palavra está anibolando a língua, totalmente alinhado com as ideias russas, o que a Rússia fez? Não adianta. Agora, se a gente não colocar alguém dentro do país, a gente vai perder de vez a Ucrânia. E era o que ia acontecer. Então, eles colocaram diversos soldados, diversas tropas para ocuparem de forma permanente Donetsk, Luhansk, Dombás, Crimea, Herson. Estou fazendo um arco, estou falando aqui imaginando o mapa da Ucrânia na minha frente. Então, estou fazendo um mapa. Donetsk, Luhansk, Donetsk, Crimea, Herson, aquela parte toda. E ali, vocês conseguem ter uma noção da área que foi ocupada pelo russo. Cara, não é separatista, não, é russo. Quem acredita nessa balela de separatista, meu amigo, ou está recebendo para falar isso para os outros, ou é cego e não quer ver. Porque ali é russo que foi colocado, militar russo, foi para lá com arma, com tudo, e começou a distribuir arma para a população com a desculpa de que nós somos separatistas, vamos criar uma república separada. Quando, na verdade, era a Rússia preparando o terreno para invadir. De 2014 até 2022. Eles levaram seis anos planejando-se. Seis anos? Quatorze, quinze, seis, sete, sete, oito anos, perdão. oito anos para invadir um país. E deu certo. Tanto deu certo a invasão que está dando trabalho para retomar território. Deu tudo certo, porque foi uma missão de longo prazo. Foram oito anos, na verdade, sete anos de planejamento e agora está indo para um, quase dois anos de execução. o que eles não contavam era a resistência do povo ucraniano e os soldados do mundo todo que estão lá lutando. Assim como nós brasileiros estamos lá, tem alguns soldados brasileiros lá fazendo a nossa parte, lutar em defesa da liberdade. do mundo. O que é isso? O que é isso?